A CIDADE NO BRASIL Flint? Sam, grandes novas, vou regressar a Cataratas de Ingol para destruir a Flint Samdafor que está a criar monstros de comida letais que começaram a nadar para atacar em a Estatua da Libertade. Olá, eu sou o Manuel Marques e volto a dar voz aqui ao Flint Lockwood que é a personagem principal do jovem Almond Gás 2. Eu também vou. Outra vez, outra vez. Eu também vou! Espera! Sam! Vai ser mortalmente perigoso com muitas hipóteses de morte! E por isso é que vais precisar de ajuda! Olá, sou a Carla Lichambel e estou a fazer a Sam's Parks no filme Sovem Almond Gás 2. Vamos todos viajar até a ilha com o meu entrega a comida a dor! Vemo-nos na ilha, meu assistente destemido! Medo! Resultou! Panera! 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 Ai 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 É tão bonito! Ei, mestres camarões! Flamangas! Suja de galinha! Doze baratinha! Olá, eu sou o Filipe Tuarte e faço baby brand. E adoro. Só preciso de alguém que me substitua. Obrigado. E o que é aquilo ali? É um simples tomate. Não! Não! Eu também gosto disto. Não! Não! Larga! É meu! Larga! É meu! Larga! Porquê que eu estou a falar com um picole? Olá, sou o João Lagarto e estou a fazer o personagem Tim do filme Sovem Almóndegas 2. Puxa! Mas que são burrecas tão apetitosas! Eu sou o Fernando Girão. Este é o Jovem Almóndegas 2. É a segunda vez que participo neste filme. Espero que haja uma terceira vez porque é um filme muito divertido. O meu personagem é o Earl. É o polícia da cidade. Ei! Então e o meu café? Café? Eu não sou um balconista! Sou um policista! Bora lá! Espero que todos vão ao cinema ver este filme porque é um filme que dá muito prazer a toda a gente. Até lhe testes dores de barriga! Ai, 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 ai! Gatti! Forceps! Absorrente! Precisamos de ajuda! Posso largar tudo de câmera? Ok! Tacodilo! Supremo! Olá! Mi nombre es André Gago. Estoy a fazer o personagem de Mani em Sovem Almóndegas 2. Posso dizer uma coisa? Porquê que transporta um buraco na sua mochila, menina? Eu sou a Carla de Sá e neste filme faço a barbe. Chimparão! Steve! Chimparão! Steve! Chimparão! Chato! Steve! Olá! Sou o António Machado. E sou o Steve! O macaquinho. Está ali. Saudações, amigos! E namastê! Uau! The killing! O Chester V! Parabicha! Olá! O meu nome é Rui Oliveira e estou a participar no filme Sovem Almóndegas 2, onde faço a personagem do Chester V. Obrigado! Não ter mangas! Libertamos braços para fazer isto! Tens ideias para mudar o mundo? Bem-vindos, amigos da ciência! Sabem? Dediquei a minha vida a inventar o futuro. Mas todos os sonhos têm um começo. Ainda me lembro da minha primeira invenção. A humilde barrita pronto-come. Acarrem-se todo! Ah! Um francês a mordo! Ah! 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 Até ia pondo um ovo! Pois agradeço não termos ido contra uma... Caixa-aranha! Isso não vai ser pera doce! Isso não vai ser pera doce!